A reintegração à sociedade, vontade de vencer os obstáculos da vida. É assim que os usuários que frequentam o CAPS-AD, paciente do Hospital Dia e Clínica de Repouso expressavam nas suas obras de artes que estavam sendo expostas na Feira de Artesanato na Praça Santo Antônio. Todo o material em exposição, confeccionado pelos próprios pacientes. A feira faz parte da programação da Semana de Saúde Mental. A intenção dos idealizadores é a ressocialização dos usuários à sociedade. Nós reunimos aqui na Praça Santo Antônio porque achamos um ambiente melhor, mais agradável, mais amplo, bem arejado. Portanto, esse é o nosso objetivo. Eles precisam ser inseridos na sociedade para que eles venham ter mais tarde, quem sabe, frequentar a sociedade condignamente. A forma de como a sociedade vê os usuários é ainda cheia de preconceitos. Para este profissional da área, a intenção é trazer o usuário ao convívio da sociedade. A partir do momento que ele já começa a aprender as atividades artesanais, ele já começa a se sentir útil de alguma forma. Esse sentimento de utilidade já faz com que ele tenha uma satisfação maior e ocupe o tempo que ele seja uma alternativa ao tempo que ele estava disponível com outras atividades que não eram tão limitativas, como o uso da droga. Elton, paciente do CAPS. Segundo ele, já passou por muitas dificuldades em consequência das drogas. Hoje, sente a reintegração ao convívio social. Me sinto muito bem de ter, porque antigamente não tinha como demonstrar ele. Hoje em dia a gente já tem por causa do CAPS, que a gente tem muita facilidade de ser ajudado lá, né, graças a Deus. E a gente está demonstrando uns poucos. Graças a Deus, estou aí, estou mais conscientizado do que eu já fiz, né, do que eu perdi. Já estou mais centralizado na sociedade. Meus amigos que eu tinha, que eu tinha perdido muitos deles. E estou aí, graças a Deus. Obrigado. 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 Obrigado.